Ah, quem sei, elas estão descontroladas. Ah, quem sei, elas estão descontroladas. Não vai contribuir aí pra minha caixinha de Natal, não, ué? Como é que é? Ô, Pará, tu é muito cara de pau, hein? O Natal ainda tá muito longe, cara. Isso depende do ponto de vista. É, né, ô Pará, vive com esse saco vermelho aí cheio, né? Mas eu posso colocar qualquer um aí na chaminé, tá? Ô, 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 Pará, olha só, vai me desculpar, mas não vai dar pra colaborar agora, não. Pois você vai se arrepender, tá? Ó, fica ligado que eu vou mandar birunda atrás de você. Quem? Birunda, repete esse nome. Birunda. Quem é? Quem é? Aqui, sócio. Ah. Tudo em cima? Oi, ô. Ah. Acabei esquecendo que Graça também tá me devendo a taxa do asfalto aqui da comunidade. Chega aí, canário. Ah. Chega aí, fala aí. Ó, comprei mais uma moto pra nossa frota. Ah, demorou com outra moto, meu irmão. Eu carrego tua mulher pra minha cama. Como é, mano? E como foi, cara? Todo corno é mal-morado, hein? Cadê aquele sorriso bonito? É... Ah, como foi, caralho? Sacudo. Porra, eu tô educando, porra. Porra, não se pode dar educação numa favela? Porra. E aí, dona Graça? Tudo bom? O que é que é isso? Pesão, pesão. Não, é arruda. É arruda porque se tu soubesse a quantidade de mal-olhado que eu tô onde, eu já passei isso daqui. Não, quer nem saber. Ah, aqui, uma arruda pra melhorar a rabuda. Ó, eu vim cobrar aqui a taxa do asfalto que eu mandei colocar na comunidade aí. Que asfalto? Fica lá tua boca, eu não te perguntei nada. Que asfalto? Hein? Porque eu passo pela rua, só vejo vala. Pois então, colabora pra não aparecer nua, tá? Gente, tá ameaçando ela, é? Fica lá tua boca. Tá me ameaçando, é? Não. Eu só vim pegar o dinheiro pro cimento pra eu tapar os buracos. Ah, é? Porque dia desse eu caí no colo do homem. Meu Deus, mãe. Nossa, acho que era gostoso. Ai. Aqui, ó, graça, ó, a minha paciência já tá, ó, desse tamanhinho, tá? É, tá do mundo teu pênis. Você já viu, mano? Claro, e tava tomando banho de analagem, eu vi, tava no som. Devia ter me chamado, devia ter me chamado. Não, era vergonhoso, por isso que eu não chamei. Olha aqui, serviram o Pabllo e ele tá com o dinheiro, o Pabllo que tá com o dinheiro. A gente tamo de castigo, não podemos fará. Brite um. Brite dois. Eu não sei o dinheiro e tá mesmo. Dois, fígula setenta e oito. Ô, graça. O que que é? Para, para. Ô, graça, ó, eu vou voltar aqui outra hora, tá? Vai, porque eu tô igual feijão no calor sem ferver, vai. Como? Azeada, vai. Vai. Oruquim. Ó, rá. Vica. Eu vou ter que sair, vocês sabem que eu tenho câmera aqui, né? Então, por favor, se eu virar de costa, não vai querer levantar. Não, não. Tá bom? Por favor. Ai, quando volta, tô... Vai lá, ô boy. É, do... Olha! E aí, que pergunto eu, o Pará não te viu não, hein? Pará? É. Não, porque eu boiei de frente, eu... Eu boiei aqui, ó. Ai, achou que era um cruzeiro que tava chegando na comunidade, né? Eu tô pegando uma maquinha, entendeu? Pra ficar bronzeadinho. Tá, tu quer ver meu chinelo? Deixa eu com uma marcona, tu quer ver? Não, mãe, relaxa. As filial tão tudo bombando, entendeu? Tô até pensando em abrir uma em Ramos, outra em Bras de Pina. Ah, fica tranquilo, vai ter vários pontos. Relaxa. O único ponto que me relaxa é o ponto G. Deixa eu achar aqui meu telefone. Deixa eu achar meu telefone... Ah, não, tá aqui comigo. Ah, tá. Alô? Ah? Ah? Ok. Tá tudo ótimo, mãe? Tá tudo tranquilo? Claro que não. Claro que não. Passaram agora a rastração e ainda roubaram o outro ponto lá, o... O de Realengo? O de Realengo, porra! Meu Deus do céu e o Teó Filotone? Eu não sei se o Teó Filotone também, cara. É os dois, é os dois, claro que são eles, mãe. Meu Deus do céu, vem aqui, faz favor, quem é que tava lá? Tá, deixa eu ver aqui. Vem aqui, que eu tô sem óculos, eu não consigo ler. Ó, Realengo e o Teó Filotone. Ah. Mãe, era o Birunda. Birunda, eu tô falando. O Birunda que tava lá, o famoso Birunda, Birunda. Birunda, pelo amor de Deus, esqueci. Ué, Birunda? Ah. Eu já ouvi falar nesse nome aí. Tu conhece Birunda? Não, porque se fosse Exo ou Valentina, eu ia saber que não, porque só tem esse nome. Agora, Birunda, é uma parada curiosa. Mas por que isso? Lembrei. O que que é? Conhecido do Canário, eu vi Canário falando dele. É isso, cara? Agora tudo fecha. Fecha, porque... Ah, nossa. Olha que louco... Meu Deus, eu tô completamente insana. Meu Deus. Se ele te chamou pra fazer uma parceria, agora fecha, porque ele sabe que é em sapatão é segurança boa. Olha aí, eu. Eu, segurança. Você é o quê, Pablo? Você é o quê? Com 16 anos, parava na minha frente e não corria pro metrô, porra? Ah, me carrega no colo, eu tenho hernia de disco por causa de você. Ah, o Canário tem que rever essas amizades aí dele, que ele anda andando. Tu tá falando de mim? Tô falando de tu mesmo. Tu tá... Para, para um pouco, pelo amor de Deus. Eu vou acabar com esse desgraçado. Vai, Birunda. Aquele que... Vai. Agora tu tá aqui, né, Canário? Quer dizer que o meu inimigo tá debaixo do meu próprio teto, do teto da comunidade, né? O que que é isso, graça? O que que é isso, o quê? Vamos conversar. Tu tirou o leite da boca dos meus... dos feitos, dos meus... Corra, tu já entendeu. Ih... Ô, ó, graça, ó, eu nunca mexi no teu leite, não, hein? Por que tu não quis? Quê? Ele sabe. Ele sabe que quando a gente era adolescente, que a gente fazia escola de arte, uma vez eu falei, pô, põe o Pablo Picasso na minha Mona Lisa. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. O quê? Mona Lisa? Não, tem um Picasso. Ahn. Obra de arte, que eu tô dizendo. É, eu acho bom. É, claro. Porque não vai me faltar com respeito. Não, não é. Olha aqui, canário, que você era corno, todo mundo já sabia agora, bandido. Mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu vou acabar com o teu bar. Mas o meu bar, eu sou apenas um comerciante do varejo. Eu vou dar com o varejo, com a minha mão, a varejo na tua cara, porque o tu é atacada. Mas o que que é que tá acontecendo, graça? Eu não sei exatamente, os meus pontos foram roubados. E é um tal de um birunda que vai pra cá, que birunda que não sei o quê. Quem é esse birunda? Cadê esse homem? Birunda é um comparsa do Pará. Olha esse Pará, sempre andando com gente suja, né? Não, eu achei um tom estranho em você, hein, Pablo. Mas é ver, o Pará anda com gente suja mesmo, já disse que ele tava pegando o auxílio, que é uma mulher porca. Mãe! Mãe! Eu descobri tudo esse plano sujo e pérfido! Ô, o celular é meu, hein? Eu e a minha dupla. Eu? Então não é dupla, né? É espírito obsessor, vai. Ô, mãe, a gente tá rode castigo que tu colocou. Mas a tua sorte é que a gente desobedecemos a senhora. Sabe por quê? O birunda veio e me ligou pro celular do Pablo, e eu me fingi que era de Pablo, e ele falou assim, E aí, Pablo, tá tudo certo com o arrastão do... Teófilo Antônio. Teófilo Antônio, mãe. E relengo. E relengo. Viu? Tem nada com isso. Não, tem nada com... Pelo amor, me fecha aqui o Mãe da Toalha, a favor. Fecha aqui. Eu não acredito, eu não acredito, Pablo, que eu fui apunhalada pelo meu próprio filho. Eu vou desmaiar. Mãe! Mãe, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Espera, calma, calma. Se eu não sou sincero, eu não tô preparado pra ele. Ai, Deus do céu, eu não tô preparado pra ele. Ai, não tô de mal. Maico, chega, tá? Eu não vou em falta, falta. É horrível mesmo. Olha eu. Porra! Porra! Mamãe, mamãe, eu não tenho palavras. É isso. Eu nem sei caramba. Canalha. Você é um canalhão mesmo, mulher. Olha aqui, você tá sem palavras, vai ficar sem dente. Você vai ter que aprender a respeitar o que é dia mais sagrado nesse mundo. A nossa família, mãe? Não, meu dinheiro. Mãe, mãe. Mãe. O que é que eu ia ver? Encontrei o Biruda. Esculachei com ele. É mesmo? Cheguei aqui. Pou! Crash! Splint! Pain! Panananananana. Marraia! 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 Acabei, irmão. Ai, que barato, que bom, que bom. Foi quando ele caiu. Quando ele caiu, deu uma pernada nele, ele caiu, falei, porra, tá escutando molejo. Por que? Quebrou o pescoço e ir pro lado. Vai. Aí eu olhei, perdeu os dentes. Top. Guardei. Não. Caramba. Duvido. Vou fazer um colar. Meu Deus do céu, deixa eu analisar... Gente, ele tá com muita cárie. Vem jogando, vem jogando, vem jogando... Abro! Milho! Eu? É! Vai! Sem fazer coisinha de criança! Ajoelha! Ajoelha! Viu como dói? Entra porra, a porta tá aberta! Ó, Agostinho Carrara! Que que tu quer? E aí, o dinheiro que tá me devendo? O que que tá te devendo? Que o dinheiro que o Coisas me roubou, aí que o negócio de desponto, você já pagou... São três taxas de asfalto! Ô, pará, a casa caiu, ela descobriu tudo! Cala tua boca, tu tá de castigo! Ai! Vai sair! O que que é? Entendi logo isso! Alô? Como é que é o... O Biruda perdeu os dentes? Tá no dentista? Eu arranquei, Ibra! O que é que eu vou falar pra minha irmã? O filho dela vem trabalhar comigo e... Cala, cala, desliga esse telefone agora, rapidinho! O que que é isso? O Biruda é teu sobrinho? Gente, é de casa, traz ele pra cá! Ou fazer um fermo em família! Olha só, por mim não precisa nem ser em família, um fermo pra mim já tava bom! Não se trabalha com família, tá? Família, família, negócio reparte! Olha, ele era meu sobrinho, sim! Tava desempregado, aí eu só trabalho em família, né? Nepotista! Roubar pobre é sacanagem, né? Também acho! O que que eu posso fazer pra vocês me perdoarem? Não sei, o que que tu pobre gosta? Dinheiro! Homem com dinheiro! Não! Churrasco de homem com dinheiro, que vem com a linguiça! Verdade! Aqui ó, dá pra rolar uma chuleta nesse churrasco? Pode! Pode ser! E eu, mamãe? Posso ir também? Não! Vai ficar de castigo pra aprender que com família não se brinca! É! Família um com um é sete! Porque sete se faz dois! Fumar sete são quatorze, sete e vinte e um! Matei versículo sete! É isso mesmo! Sai, mãe! Não vai! A gente vai pra piscina! Não vai pra piscina! Mãe! Bora colocar meu biquíni! Não! Porque a gente já teve um dia muito pesado! Tá! Vamo lá! Todo mundo neste outro churrasco! Entendeu? Anakasaba! 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 Vamo pra piscina! Vamo pra piscina! Vamo pra piscina! Vamo pra piscina! Eu tenho carro nesse seu lado! Eu tô no ver! Anakasaba! Eu vou lá na rua! Anakasaba! Unakasaba! Uau! Ah, é coisa...